Até o fim do próximo ano, mas já deixou claro a vontade de acertar com o Clube Paulista para o próximo ano. O Vitória espera definir o novo presidente, que deve acontecer nesta quarta-feira para seguir com as negociações. E o mercado baiano vem despertando interesse no timão. Depois de acertar com o René Júnior, o Corinthians pode buscar mais dois atletas no Bahia. O lateral esquerdo, Juninho Capixaba e o meia, Zé Rafael. O primeiro é cotado para a vaga de Guilherme Arana e aos 20 anos é visto como promissor na posição. No caso de Zé Rafael, a situação é mais complicada, já que o meia foi um dos destaques na temporada e o tricolor baiano estaria disposto a negociar o atleta com o futebol da Europa. Outro nome que surge para reforçar o meio campo é do Gustavo Scarpa. Depois de ser colocado à venda pelo Fluminense, o jogador teria interessado ao timão que vê com bons olhos uma possível troca de jogadores. Entre saídas e chegadas, o Corinthians 2018 começa a ganhar formato, em busca de novas conquistas. Olha, e para buscar novas conquistas, o técnico Fábio Carilli é o comandante. Em uma entrevista exclusiva com o Juliano Lima, ele elogiou muito o Gustavo Scarpa. Será que o meia está de saída do Fluminense para o Corinthians? Quando terminou o campeonato, a gente bateu muito no número 5, mas na verdade já saíram o Pablo, já saiu o Arana, que passa para 7. Os 5 jogadores que a gente queria é para equilibrar muito o elenco. Falar do Scarpa, um excelente jogador, que para ser sincero eu não acredito, né, pelas condições e pelo jogador valorizado que está aqui, ele vá para o Corinthians. Se acontecer, é claro que vai ser um acréscimo muito grande pela qualidade que é o atleta. Ele tem vaga no teu time titular? Sim, jogador bom tem vaga sempre, né, e ele é muito bom, já provou isso, né, mas repetindo eu acho muito difícil que isso aconteça. E o Carilli é bobo, o Scarpa no mercado, você acha que se pintar no Corinthians não seria titular? Bom, o Paulo Lima, o Scarpa está com nome no Corinthians, com nome no Palmeiras, em clubes que procuram se reforçar bem para 2018, seria um ótimo reforço. Como fica o Fluminense sem o Scarpa e aonde você acha que o Scarpa entraria, assim, super bem no time para ser titular e vestir a camisa e sair jogando? Vamos recapitular aqui, Palmeiras quer o Scarpa? Quer o Scarpa. Corinthians quer o Scarpa? Mas o Carilli já deixou claro ali que seria muito difícil, mas ele adoraria conversar com o atleta. Quem mais está de olho aí? São Paulo. São Paulo. Também. Quem mais? Só não serve o Fluminense? Não, não é que não sirva. Tudo bem, a questão toda é a questão da grana, a gente vai voltar aqui no tema que eu bato sempre e que eu discuto. Mas não é só dinheiro, é dinheiro mais jogador. O Scarpa seria três por um, mais uma grana, pelo menos. Exatamente, aí você vai no Palmeiras e pega lá três caras que podem ajudar o Fluminense. Ótimo. Já pintou aí o nome do Eric do Guerra, por exemplo. É, o Orhan. O Orhan, o Guerra, mas já se fala também que o Guerra não vai sair, porque já está tudo adaptado em São Paulo, família, enfim. Eu não liberaria. Um jogador que foi investido muito alto em dinheiro nele, um jogador experiente, não sairia. Então, a questão toda é que o Fluminense vai ter, nesse momento, que deixar o Scarpa escapar. Scarpa escapar? Escarpar. Vai escapar. Vai escapar por ali. Então, ele vai ter que sair. Para o torcedor do Fluminense, para o torcedor do Fluminense, seria, até certo ponto, uma maneira de respeitar aquilo tudo que a torcida que esse ano vai oer e que ele não foi bem. Eu discordo. Eu acho que para um time que quer uma projeção em 2018, que manteve o Abel, que está trazendo um Paulo Autuori, que está pelo menos se organizando fora do campo na sua comissão técnica, começa por um grande jogador. Paulo Autuori já subiu no telhado. É a negociação. Porque é muito caro para os padrões do Fluminense. Sim, mas é um nome que ainda está aí, ainda não está oficialmente descartado. Mas é claro que é aquilo que a gente falou e, como, de uma hora para outra vem o Autuori para cá, é investimento muito alto. E essa diretoria está vivendo um momento de turbulência lá dentro, enfim, com toda essa parte policial que está discutindo o negócio de envolvimento com dirigente, com torcida. Isso tudo tumultua o ambiente político do Fluminense também. Mas o Scarpa, certamente, não ficará no clube. Mas cabe ao Abel, aí é que eu acho, cabe ao Abel, se ele tem um consentimento do Abel, libera o Scarpa, o Abel tem que ser o cara para escolher. Não pode ser o dirigente de futebol, não pode ser o seu José lá da esquina, entendeu? Esse é que tem que ser o cara para decidir quem o Fluminense vai buscar. Olha só, no Inter me interessa XYZ, no Palmeiras também ABCID, no Grêmio isso, isso, isso. No Corinthians, qual o time que o Abel pediu e que me traz esses três jogadores, mais a compensação financeira? Fecha com esse. Agora, sem o aval do Abel, é que eu acho que não pode ser. Agora, toda a negociação está passando pelo Abel Braga. O Abel, inclusive, já disse, olha, vou perder o Scarpa, ou o Henrique Zagueiro, ou o Ceifador, três moedas boas no mercado, mas eu preciso me reforçar, não posso perder para o dinheiro. Aí o dinheiro paga a conta e não reforça. O dinheiro é vendaval, né, como diria-se. O dinheiro na mão é vendaval, exatamente. Mas vemos como o Fluminense sofreu, deu conta do recado com os meninos, mas sofreu. Nossa, chegou tropeçando na reta final do ano. O dinheiro vai vir da venda do Endel. Esse é o dinheiro, né? O Scarpa vem ali, mais um trocado, fecha o ano e tal, mas vem jogador. O Abel precisa. Aliás, o próprio Lucas, lateral direito, pertence ao Palmeiras. Pode entrar nessa composição ou ficar em definitivo e aí você não tem problema direito. O que eu tenho é que não fica. Acho que o Fluminense, pela informação que eu tenho, é que o Fluminense não quer o Lucas. Acho que já a temporada dele não foi das melhores para o Fluminense, não. Vamos aguardar. O mercado da bola está apenas no início, né, se aquecendo, mas vai dar muito o que falar nessa reta final de 2017. E é o seguinte, se tem um jogador no Corinthians que comemora 2017, esse jogador é o atacante Jô. Começou a temporada como um pequeno coadjuvante no elenco corintiano, cercado de grandes desconfianças e terminou como o melhor do time, campeão brasileiro e melhor do campeonato. Muita gente questionou a diretoria corintiana quando resolveram repatriar Jô. Mas a união foi perfeita. O Corinthians carecia de um homem gol. Jô precisava de uma oportunidade para provar que não tinha jogado fora a carreira aos 29 anos. As pancadas da vida o fizeram crescer dentro e fora dos gramados. Realmente, eu saía, eu fazia as coisas erradas, né, em alguns momentos eu não tinha limite, mas dentro de campo eu sempre fiz o meu trabalho. Tanto é que por onde eu passei, eu fiz história, eu fiz gols, eu ganhei títulos. Então, nessa parte eu fico um pouco chateado, porque eu não deixei de, eu não desaprendi a jogar futebol. Eu sei jogar futebol e sei do meu potencial. Tudo aconteceu mesmo rápido na vida deste cara da Zona Leste de São Paulo. Já tinha entrado para a história do Alvinegro por ser o jogador mais jovem a marcar gols pelo clube. Foi em 2003 contra o Internacional, em jogo válido pelo Brasileirão. Ele tinha apenas 16 anos. Jô fez ainda parte do elenco do Corinthians campeão brasileiro em 2005, antes de seguir ainda jovem para a Europa. Jogou na Rússia, na Inglaterra, na Turquia. Voltou ao Brasil para jogar no Inter, mas não vingou no time gaúcho. Já no Atlético Mineiro, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, viveu momentos fantásticos. Foi essencial para o Galo conquistar a Libertadores da América de 2013. Bom momento, que o levou à seleção brasileira. Fez parte dos comandados de Felipão na Copa de 2014. Viveu o jejum de gols no Galo, mas sempre se mostrou um jogador de momentos decisivos. Depois de passagens pelos Emirados Árabes e China, a volta por cima decretada com a camisa corintiana. O começo foi difícil. Sabe aqueles questionamentos que citamos no começo da matéria? Eles existiram. E como? Jô começou a calar os mais críticos a partir de um clássico, justamente o derby. A arbitragem atrapalhada, que expulsou injustamente Gabriel, acabou deixando a conquista corintiana mais especial. Melhor para Jô, autor do gol da vitória. O atacante ganhava o título de rei dos clássicos. Afinal, deixou sua marca contra os principais rivais do Timão. Além do Palmeiras, ele marcou contra o São Paulo e contra o Santos. O menino do terrão. Um menino de Itaquera. Jô virou um conselheiro, um líder. Uma referência do Corinthians 2017. Lances polêmicos envolvendo o atacante também fizeram parte da história deste ano especial na vida de Jô. Vale lembrar o fair play de Rodrigo Caio, que evitou que o atacante recebesse um cartão amarelo no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Também não há como esquecer o chamado gol com o La Mano de Jô. Lance polêmico. E vitória corintiana em Itaquera sobre o Vasco. Mas o Jô versão 2017 merece ser lembrado mesmo como um campeão paulista. Um campeão brasileiro. Um dos melhores jogadores da temporada. Ah, e não é que Jô também se tornou o primeiro artilheiro corintiano em Brasileirões? Pelo conjunto da obra, Jô pode falar que está em um momento mágico. Agora o artilheiro acordou definitivamente. E nasceu das cinzas, como o Fênix. E promete voos altos também em 2018. Tem que deixar o parabéns para o Jô, assim, que deu a volta por cima e vai deixar 2017 como o ano da virada na vida dele. Enquanto muitos, olha, vai tentar apagar do calendário 2017 porque terminou de uma forma lamentável, né, Rodrigo? Mas tudo bem, deixo aqui os parabéns ao Jô, artilheiro do Corinthians, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Dourado. Passagem na mão, vamos para as famílias. Na mão, passaporte já aqui no bolso.